Música Vamos para Mateus, capítulo 5 E eu vou desapontar muitos de vocês hoje Porque eu não vou ser mal e não vou gritar a ninguém Porque eu não vou ser bravo e nem vou gritar com ninguém Mateus, capítulo 5 Verso 13 Verso 13 You are the salt of the earth But if the salt has become tasteless How can it be made salty again? It is no longer good for anything Except to be thrown out and trampled underfoot by men Vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta Senão para lançado fora Ser pisado pelos homens Now this text is often used in a wrong way Esse texto costumeiramente é usado de maneira errada And it's taken out of context E as pessoas tiram do contexto It is used often times to promote a militant christianity Muitas vezes esse texto é usado para promover um cristianismo militante That we need to go out there Change the world E mudar o mundo Have Jesus marches E aí ter as marchas para Jesus And preach in the streets E pregar nas ruas Witness to everybody E testemunhar a todos Well, let's look at what it's actually saying Vamos, de fato, ver o que ele está dizendo He says, you are the salt of the earth Ele fala, vós sois o sal da terra Now we all know that salt has certain qualities Todo mundo sabe que o sal tem algumas qualidades It preserves Preserva Keeps things from rotting and corrupting Permite que as coisas não apodreçam But it also gives things flavor and taste Mas também dá sabor Paladar, gostoso Sabor agradável às comidas So the believer is to be a type of person Who restrains corruption With those who are around him Então o cristão tem que ser, de certa forma Alguém que restringe a corrupção ao seu redor Você diz, é isso mesmo Nós temos que olhar para as outras pessoas Nós temos que repreendê-los quando eles estão errados Settle down Calma That's not what that means That's not what I'm saying We need to be in such a way Nós temos que ser de tal forma That our lives Que nossas vidas The way we act A maneira como nós agimos Promotes holiness Promove santidade Purity Pureza But now let me tell you something about holiness Mas deixa eu lhes falar um pouco acerca de santidade Holiness ultimately Comes forth from love And returns to love Santidade Frequentemente vem Sempre vem de amor E volta para o amor What does it mean to be holy 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 I don't have time to give you an hour's discourse on this next phrase But I'm going to say it anyway Eu não posso falar aqui uma hora sobre essa próxima frase Mas eu vou falar de qualquer jeito Holiness Santidade Is to love God As He loves Himself Amar a Deus Como Ele se ama It's to esteem God As He esteems Himself É ter estima por Deus Como Ele tem estima por si próprio And to live in light Of that great estimation E viver A luz Dessa estima Devoting ourselves To His person Nos dedicando A essa pessoa And secondarily To His cause E em segundo lugar A sua causa See you can devote yourself To a Christian cause Sabe Você pode se dedicar A uma causa cristã Without devoting Yourselves to God Sem se dedicar a Deus You can devote yourself To the ministry Você pode se dedicar Ao ministério Be more excited About the ministry Than you are A personal relationship With Jesus Christ Ficar mais empolgado Com o ministério Do que com o relacionamento Pessoal com Jesus Cristo It becomes idolatry Isso se torna idolatria That means What I'm trying to say Is this O que eu estou querendo dizer É o seguinte We ought to be In such a way Nós temos que ser De tal forma That it promotes Genuine devotion In the lives Of those around us De tal forma Que isso promova Piedade genuína Nas pessoas Ao nosso redor We are also To have a sense Of flavor About us E nós temos também Que ter um sentido De sabor em nós A sense of beauty Um sentido De beleza Que nós não somos Simplesmente Seguidores de regras Ainda que Num sentido O cristão Está debaixo Da lei de Deus Para obedecê-la Mas nossas vidas São mais do que Simplesmente Obediência Tem que haver Um senso de beleza Simplicidade De simplicidade Não como o mundo A vê Não é sensualidade Mas beleza Gozo Nunca se esqueça disso Apenas abaixo Abaixo do amor A marca Da presença Do Espírito Santo Da plenitude Do Espírito Santo É gozo A senhora Condessa De Huntington Ela atribui Parte da sua conversão Não simplesmente A pregação Do George Whitefield Mas pelo gozo Que ela teve Diante da face Do Senhor Perdão Diante da face De Whitefield Ela diz assim Às vezes você diz Ah o Senhor Me chamou Para ser um profeta Mas ele também Te chamou Para ser um servo E ele também Chamou você Para refletir A sua vida E parte disso É gozo Talvez eu seja Mais repreendido Por alegria E risadas Do que Qualquer outra coisa Por gente mais religiosa Do que eu Gozo Vida Amor Devoção E pureza Que flui Dessa devoção Agora preste atenção Que eu disse Uma coisa aqui Cristianismo Tem mais a ver Com quem nós somos Do que com os ministérios Que nós realizamos Do que com os ministérios Que nós realizamos Tem um livro Que saiu Chamado O Marido Exemplar Escrito por Stuart Scott I believe Fiel Don't you have That book Fiel tem esse livro Eu quero dizer Eu quero dizer Que todos Os seus problemas Em tudo Volta para o fato De que você Não é como Jesus Então você tem que Buscar a Deus E nessa busca Ser transformado O meu maior lamento Quando eu olho Na palavra de Deus É a distorção Que eu vejo Em mim Não ser como Cristo Agora vamos voltar aqui Vós sois o sal da terra Ora se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor Basicamente o que está sendo dito Aqui é o seguinte Sal tem algumas propriedades Algumas características Se você tirar essas características Se você tirar esses atributos Você não tem mais sal Mesmo que você Substitua com outras coisas boas Você não tem mais sal Não tem mais sal Não é sal Sal tem certas características Se você não tem essas características Você não tem sal Não é sal Now How does that apply to you Como é que isso se aplica a você And to me E a mim Jesus is saying Jesus está dizendo Genuine discipleship É discipulado genuíno The disciple O discípulo Who can be used in this world Que pode ser usado nesse mundo To impact it Para impactar To purify it Para purificar To give it flavor and taste Para dar sabor E paladar That disciple Esse discípulo Has certain characteristics Tem certas características Now what should we do? Então o que a gente tem que fazer? I mean because It said there are certain characteristics Eu disse que tem certas características So now should we go through the Bible And try to look for those characteristics? Então será que a gente deve olhar na Bíblia E ver as características? No Não I want to show you something Eu quero mostrar você alguma coisa Esse texto Is always being separated From the text that comes before it Sempre foi separado Do texto que antecede And in the text that comes before it E o texto que antecede We find all the characteristics Nós encontramos todas as características That will make you a disciple Que vai tornar você um discípulo Que Deus pode usar To change the world Para mudar o mundo Quais são essas características? Verso 3 Blessed are the poor in spirit For theirs is the kingdom of heaven O pobre in spirit Porque dele é o reino dos céus That's the first one Esse é o primeiro Pobreza de spirit Por que Deus não chama muitos sábios? Por que Deus não chama muitos sábios? Por que Deus não chama muitos nobres? Por que Deus não chama os fracos? Não é simplesmente para confundir o sábio O que você tem que entender é o seguinte Ninguém pode viver a vida cristã Ninguém pode ser uma ferramenta de Deus Então a primeira coisa que tem que acontecer É um abandono completo Da nossa própria habilidade E das nossas características O homem e a mulher que podem ser usados por Deus Tem que ser empobrecido de si mesmo E essa é uma marca do cristianismo Porque Paulo falou que aqueles que eram da verdadeira circuncisão Eles não confiavam na carne Eles se orgulhavam e se gloriavam em Cristo Existem pregadores no Brasil Diriam que Deus nunca teve a intenção de que um crente sofresse Ou de passar por tribulação Eles estão tão errados Eles não entendem o que é verdadeiramente precioso Eles simplesmente querem ter uma vida simples aqui Mas esse não é nosso objetivo, não é? Qual é o nosso objetivo? É ser como Cristo Sermos servos de Deus E o que é exigido para isso? Pobreza de espírito E como é que a gente se torna pobre em espírito? Só se Deus nos esvaziar E todas as tribulações Todos os obstáculos Todas as durezas Que nós não conseguimos superar Elas nos conduzem a Deus Eu bendigo a Deus pelas dores, pelas durezas que vêm à minha vida Pense em Pedro Jesus disse para ele That Satan is going to come, Peter Satanás vem, Pedro And he's going to tempt you Now, he didn't say I'm going to stop him Jesus não disse E eu vou impedi-lo He said I'm going to strengthen you I'm going to hold you up When you've been restored You do the same to your brothers It was necessary for Peter to deny him Era necessário que Pedro o negasse You say, why? Você diz, como? Jesus disse Jesus disse All will betray me All of them All of you will betray me Todos vocês vão me negar And Peter said E Pedro disse Not I Eu não I'm a true man Eu sou um verdadeiro homem I am loyal Eu sou leal I have the right stuff Eu tenho o material necessário I'll show you how great I can be Eu vou mostrar ao Senhor Como eu posso ser grande pelo Senhor Ele tinha que ser esvaziado Ele teve que passar por dor terrível So that then Do you love me, Peter? You know, Lord Senhor He was teaching Peter something That John seemed to have learned Notice that when John describes himself In the book of John He doesn't call himself John And he doesn't call himself The one who loved Jesus But the one whom Jesus loved I hope that that transformation Will occur in some of you I'll read people on Twitter And they'll describe themselves I love Jesus I'm the one who's crazy about Jesus I love, I love, I love Jesus I've been walking with Jesus for 30 years When I look at my love for him I find nothing to boast about My zeal is not founded upon my love for Jesus My zeal is founded upon his love for me O meu zelo é encontrado Fundamentado no amor dele por mim Even when people sing Oh, how I love Jesus Mesmo quando as pessoas cantam assim Como eu amo a Cristo Isso é bíblico Eu não estou falando que não é bíblico Mas eu prefiro dizer Como Jesus me ama Essa é a minha glória A sua fraqueza A sua fraqueza Is not an obstacle Não é um obstáculo Eu vou dizer o que é um obstáculo Você não reconhece a sua fraqueza E você fala assim Não, eu reconheço Então deixa eu fazer uma pergunta para você Quanto tempo você gastou na palavra de Deus Hoje de manhã Antes de você chegar aqui Quanto tempo você gastou em intercessão Hoje de manhã Antes de você chegar aqui É fácil acertar na doutrina Mas a gente não consegue fazer nada a parte dele Mas a realidade disso é muito mais difícil E ele vai criar isso em você Se você pertence a ele Fraqueza não é um obstáculo É o catalisador E funciona assim Quanto mais fraco você se torna Menos confiável você é para si mesmo Mais desconfiado você fica aos olhos dos homens E mais você vai se apegar a Cristo Violentamente Violentamente Porque você sabe que não tem esperança a parte dele Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Você quer ser usado por Deus Pobreza de espírito Aí ele continua Dizendo Bem-aventurados os que choram Porque serão confortados Consolados Isso aqui é difícil de entender A vida cristã é marcada por alegria Mas também é marcada por choro Mas como é que pode ser? A vida cristã é repleta de paradoxos Por exemplo You're going to heaven Por exemplo Vocês vão para o céu That's what Jesus said É o que Jesus disse But you don't even know the way Mas você nem sabe o caminho And then he's But I'm the way Mas ele fala Mas eu sou o caminho You are to be full of joy Você tem que estar cheio de alegria But you are to mourn Mas também você tem que lamentar You have nothing Você não tem nada You have everything Você tem tudo I mean this is amazing Isso aqui é incrível I mean how does this work? Como é que isso funciona? I'm going to show you how it works First of all I could say that you need to cultivate holiness in your life But that can turn to legalism I've seen it happen so many times What you need to do is cultivate a fellowship A relationship with God O que você precisa fazer é cultivar um relacionamento Uma comunhão com Deus Through his word Através da sua palavra Through his prayer Através de oração And the closer you come to his light E quão mais próximos você está da luz dele The more you are going to see the sin in you Mais você verá o pecado em você And the sin around you E o pecado ao redor de você E vai conduzir você a chorar Você percebe que alguns de vocês estão tão longe de se serem semelhantes a Cristo Que você pode até praticar o pecado E estar cego para ele Eu vejo isso o tempo todo Eu vejo isso na minha própria vida Muitas vezes Mas deixa eu mostrar como é que funciona Quando uma pessoa é salva No dia da sua conversão Eles veem uma revelação de Deus Como nunca viram antes E o que acontece? A luz da santidade de Deus Eles veem a si mesmos Como nunca viram antes E eles veem os seus pecados E os quebranta E eles choram E eles detestam Isso é arrependimento E aí eles querem se virar contra isso E se libertarem disso Isso é lamento Mas não é uma tristeza Que conduz à morte Por quê? Porque tem uma revelação ainda maior da santidade de Deus Que conduz a uma revelação ainda maior do pecado deles Mas ao mesmo tempo Eles veem uma grande revelação Da pessoa de Deus em Cristo E aí o choro deles é transformado em alegria Pelo que eles veem nEle Isso não acontece só na conversão Esse é um processo contínuo na nossa vida À medida que a gente cresce em Cristo Quando a gente se torna mais maduro Gastando tempo na palavra dEle Orando Tendo comunhão numa igreja piedosa Passo a passo A gente vê mais acerca de quem Deus é Mais da sua supremacia Mais da sua santidade E nos leva a ver mais e mais falhas Mais profundamente E com cada uma dessas falhas sendo expostas Nos leva a quebrantamento e choro Mas a gente também cresce na revelação da graça de Deus Então ao mesmo tempo que a gente cresce na nossa tristeza, no choro A gente também cresce no gozo E aí algo maravilhoso acontece Quando alguém começa com um novo convertido Jovens, escutem o que eu vou falar Genuinamente foram convertidos Estão cheios de zelo Estão pregando nas ruas Eles pensam que o pastor deles está morto Não é zeloso mais Eles são o novo João Batista Sabe qual é o problema? Eles ainda não se veem como eles realmente são Cheios da carnalidade Fortalecidos por si próprios Conduzidos pelo seu zelo carnal Eles pensam que são tão santos Mas eles também são assim, andando Porque o gozo deles é dependente da sua performance Da sua realização E eles colocam um padrão que outras pessoas não conseguem acompanhar Mas eles também colocaram para si mesmos um padrão que eles não conseguem manter Mas Deus é fiel Mesmo em um pregador jovem e radical Aí Deus começa a tornar difícil Ele vai levá-lo a um ponto em que ele não consegue nem ler a Bíblia Ele costumava jejuar duas semanas Agora ele não consegue orar por cinco minutos E não é Satanás É Deus fazendo isso a ele Deus está retirando a sua graça Quebrando aquele jovem Ao ponto em que ele consegue enxergar que ele não é nada E à medida que ele enxerga que ele é nada Aí Deus começa a preencher-lo Com vida verdadeira Com humildade Com serviço E gozo Mas a coisa maior É que há uma transação acontecendo Antes o gozo daquele jovem estava baseado na sua própria realização O que é idolatria Mas à medida que ele cresce Ele desiste da sua própria realização E ele olha somente para Cristo Cristo se torna a sua alegria Cristo se torna a sua confiança É lá que Deus vai te levar se você é cristão Lembra no dia de Pentecostes Deus os encheu assim Depois de três anos de esvaziá-los Vai haver uma obra contínua na sua vida Tem uma música que eu cantei para os meus dois filhos Quando eles não dormiam à noite quando eram bebês Talvez eles não dormiam porque eu canto muito mal Mas é isso que eu cantava a eles Não vai rimar em português A música é assim Meu filho, eu sou fraco e estou tremendo Para o Senhor, eu estou sempre me lembrando Que pastor forte segura você nas mãos dele Ele vai quebrar você E vai tornar você dele somente Jovem jovens Moças Será que a gente não tem ministros exibidos suficiente nesse país? TV, fotografia YouTube Você quer fazer um impacto? Ande em humildade Se orgulhando de nada mais Cristo Jesus Fale a verdade Mas somente em amor Servindo e amando até os seus inimigos Ande em pureza Ande em inocência Em inocência E modéstia Mantenham seus corpos santos Sejam inocentes quanto ao mal Cultivarem pobreza de espírito Ao cultivarem um relacionamento com Cristo Que era manso e humilde Quando eu estava nessa terra E nisso você vai encontrar paz para os seus filhos Tome o jugo dele sobre você Todo mundo quer pregar Todo mundo quer pregar uma nova definição de cristianismo O que o mundo anseia ver É uma nova demonstração de cristianismo Eu quero encerrar isso aqui E a gente só passou por duas das características Vamos caminhar por elas rapidamente Bem-aventurados os mansos Sabe o que isso significa? Eu dou a resposta Salmo 37 Isso aqui vem do Salmo 37 E o capítulo inteiro do Salmo 37 É Deus falando para o justo E Deus está falando o seguinte Não tenha inveja do ímpio Não os imite Dwell in the land Viva na terra Cultive retidão Confie no Senhor seu Deus E você vai herdar a terra Normalmente as pessoas tentam dar uma definição muito fantástica dessa palavra Mas vá para o Salmo 37 Porque é sobre isso que fala Essa bem-aventurança Depois fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos Não tenha fome e sede de ser algo Como um ministro bem-conhecido ou um pregador muito poderoso Tenha fome e anseio de ser justo como ele é justo Se você confiou em Cristo Se você confiou em Cristo Você foi justificado Você foi declarado legalmente justo perante o seu trono Mas ande nessa justiça Conheça os seus mandamentos E siga esses mandamentos com todo o seu coração Seja o Senhor Busque-o E ser como ele Eu estava no seminário Estava no seminário uns 100 anos atrás E eu tinha um professor chamado T.W. Hunt Tinha um professor chamado T.W. Hunt Um homem de oração E ele me deixaria falar com ele E de vez em quando Quando eu estava para perder minha cabeça Ele deixava que eu fosse conversar com ele E um dia eu entrei no escritório dele Just like this Desanimado Just standing at the door Lá na porta Ele disse Paul Come in Sit down Son, o que está de errado? E eu falei Dr. Hunt Eu sou tão injusto Eu sou tão diferente de Jesus Eu quero ser tão diferente disso Mas parece que eu não estou fazendo nenhum progresso Eu estou miserável Eu quero ser como Cristo E ela sentava lá na cadeira E ele sempre olhava para mim E aquele dia Ele fez assim E ele levantou E ele se aproximou da minha cadeira Ele colocou as mãos dele nos meus ombros E ele disse o seguinte No nome do Senhor Jesus Cristo Eu te pronuncio bendito Bem-aventurado E ele sentou E eu olhei para ele O que é que você acabou de fazer? Aquilo era estranho E ele disse Você não entendeu o que eu acabei de fazer E eu disse Não, senhor Eu não entendi Ele disse Você nunca leu? Ele falou para mim Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos Paulo, se você tivesse entrado aqui feliz, contente Com o seu progresso na vida cristã Eu teria muita preocupação com você Mas olha o que você está fazendo Você está com fome Você está com sede Por justiça Você será farto Você vai crescer, meu filho Em todos esses anos da sua vida Você vai crescer Não porque eu tenho confiança em você Mas porque aquele que começou boa obra em você Vai terminá-la Ele criou essa fome em você Ele vai preenchê-la E um dia Você será glorificado Então ande nessa esperança Mas não seja apático Tantas pessoas estão buscando tantas coisas Coloque a si próprio para buscar uma coisa Conhecê-lo O poder da sua ressurreição Comunhão do seu sofrimento A sua justiça Jesus continua dizendo Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Misericórdia Eu me lembro de uma época Pregando numa igreja E havia lá uma mulher Que havia feito coisas horríveis Tinha feito coisas horríveis na igreja Coisas horríveis em relação a outras mulheres Ela era uma mulher horrível E ela começou a chorar E ela simplesmente caiu aqui na frente Enquanto eu estava pregando Eu sabia a história dela E eu cheguei até ela E eu coloquei minha mão no ombro dela E eu comecei a orar E eu comecei a olhar para as pessoas Ao redor da igreja E eles ficaram furiosos E um deles disse Como é que você pode orar com ela? E eu levantei e me virei Eu tenho que orar por ela Por quê? Se não há misericórdia para alguém como ela Então eu vou para o inferno também Pregadores da rua Tem algum aqui? Eu espero que sim Mas eu vou dizer O próximo pregador de rua irado Eu vou chutá-lo Se ouvir um Pessoas Pessoas Nas esquinas Nas ruas Pregando Falando coisas feias Contra as pessoas Falando do seu pecado Mas saindo de lá Sem nenhuma esperança Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver um exército De pregadores de rua Que ficam nas esquinas De qualquer cidade Mas com conhecimento suficiente Na sua mente E com paixão verdadeira Nos seus corações Para falar das glórias de Cristo E as glórias do seu Evangelho E fazer uma chamada universal A todas as pessoas Para que creiam e se arrependam Misericórdia Misericórdia Os meus momentos mais justos Ou retos É só bom para me mandar para o inferno Eu tenho que ter misericórdia abundante Na minha vida Alguns de vocês jovens Você vê aqueles sermões de Youtube Eu prego das nove às dez da noite E aí termina a minha pregação Na sua tela Mas aí você não me vê Ir até quatro da manhã Aconselhando pecadores Weeping over stray sheep As a matter of fact For me Ministry begins When I step out of the pulpo Na verdade Para mim Ministério começa Quando eu desço do pulpo You want to drip With mercy Você tem que pingar misericórdia I've had people come up to me Just recently People are taking your photos As pessoas estão tirando fotos You should rebuke them Você deveria repreendê-los Alguém disse para mim Should I crush them? Será que eu deveria amassá-los? Is that what you want me to do? É isso que você quer que eu faça? Well that lady came up to you And said Thank you for the wonderful sermon You should have told her That if there was anything wonderful It came from God You really wanted me to crush her That way in front of all those people? Don't you think I know It came from God? And she does too It was just her way of saying it É simplesmente o jeito dela se expressar Oh Mercy Misericórdia Mercy Misericórdia Speak the truth Fale a verdade In love Em amor Then he goes on Ele continua Blessed are the pure in heart Bem-aventurados os limpos de coração Do you know what this means? Sabe o que isso significa? A lot of people have a wrong idea Algumas pessoas tem a ideia errada desse texto They have some kind of medieval pietistic view Tem uma visão meio pietista medieval desse texto What it's actually talking about Is something unalloyed Eles estão falando na verdade De alguma coisa que não tem mistura Do you know when they take gold? Sabe quando eles pegam o ouro And they melt it E eles derretem And all the impurities come to the top E todas as impurezas sobem Para a parte superior They scrape them off E aí eles tiram as impurezas And then the gold is more refined Aí o ouro está mais refinado Then they heat it up again Aí eles esquentam o ouro de novo And more impurities come to the top E mais impurezas sobem Scrape it off E aí eles tiram What this means is Blessed are those O que esse texto significa É bem-aventurados aqueles Who have no competing loyalties In their heart Que não tem lealdades Competindo no seu coração Eu tenho lealdades competindo no meu coração Eu odeio elas Até os homens mais velhos que aqui estão Que andaram com Deus já há mais tempo do que eu E fizeram mais progresso do que eu fiz Eles têm lealdades competindo em seus corações Mas é por isso que nós pregadores mais velhos Somos tão feios É por isso que a gente parece tão surrado A gente está no forno faz muito tempo E assim que a gente sai Você fala assim O ar está maravilhoso aqui fora E aí Deus joga você no forno novamente E veja isso é o que Deus está fazendo Esses pregadores todos falando de bênção Prosperidade E essas coisas ridículas que eles se importam Eles podem levar essas coisas com eles O que nós queremos? Um coração Sem lealdades competindo umas com as outras Onde nós morremos para nós mesmos E tudo é Ele E como o apóstolo Paulo Nós não alcançamos Mas a coisa que nós buscamos É continuar progredindo E sabe de uma coisa? Quando eu digo isso Os homens mais velhos que aqui estão de Deus vão rir Most of the time Nós não somos tão zelosos Como nós deveríamos ser Em relação a purificar nosso coração Mas Deus não pede permissão Para nos colocar de volta no forno Mesmo se o nosso coração ficar apático A sua providência e soberania Vai nos pegar no pescoço Abrir o forno E nos jogar lá dentro No livro de Ezequiel Onde eu ia pregar hoje Uma das promessas da nova aliança é esta Eu vou limpar você De toda a impureza e de toda a idolatria Veja que Ele diz Eu o farei Eu o farei Eu vou separar você das nações Eu vou tomar vocês de entre os povos Eu vou colocar você na sua terra Eu vou mudar o seu coração Eu vou colocar o meu espírito em você Eu vou limpar você de toda a sua impureza Eu quero terminar com uma ilustração Sobre a maravilhosa e poderosa soberania de Deus Ele não se cansa Ele é perigoso Ele não é seguro Mas Ele é bom Eu cresci numa fazenda Nós cultivávamos lá cavalos E gado Eu era um cowboy Até quando eu era pequeno eu era um cowboy Na verdade eu trabalhava os outros cowboys Eu sempre chegava em casa Sempre sujo totalmente Riding cattle Montando no gado Riding horses Montando nos cavalos Getting thrown off Caindo Eu tinha sujeira aqui Dirt aqui Dirt everywhere E minha mãe olhava para mim E ela dizia assim Vai tomar um banho E eu lembro quando eu tinha mais ou menos nove anos de idade Mais ou menos entre as idades dos meus filhos E minha mãe falou assim Vai tomar um banho E eu disse para ela Mãe Eu sou mais velho agora E eu acho que eu não preciso de um banho Eu acho que eu vou para a cama Minha mãe olhou para mim E eu me tornei um bloco de gelo Tinha assim fumaça saindo dos ouvidos dela Laser beams coming out of her eyes Laser saindo dos olhos O dente dela parece que desceu até aqui embaixo E ela olhou para mim E ela falou assim Você vai tomar banho As pessoas perguntam para mim hoje O que você fez? Eu falei Eu fui tomar banho Porque naqueles dias Era legal se seus pais te matassem Mas eu fui lá E eu não sei o que é Mas quando você é um menino Você pode nadar no rio Você pode nadar em um católico Você pode nadar na baia do gado Mas tem uma coisa de banheiro Que parece que a gente tem medo Aí eu entrei lá e fiz o que o meu filho Evan sempre faz Eu liguei a água E eu fiz assim Aí Eu peguei a toalha branca da minha mãe E eu me sequei E eu fiz a toalha dela ficar marrom Tudo estava maravilhoso Até que minha mãe entrou no banheiro E ela olhou para mim E ela olhou para a toalha dela A minha mãe foi criada em uma fazenda A mão dela era muito áspera Ela trabalhava como um cowboy Era como se fosse ferro Aço Ela pegou atrás do meu pescoço Ela ligou a água E ela olhou para mim E ela me virou assim E ela falou assim Nós podemos fazer isso da maneira mais fácil Ou nós podemos fazer isso da maneira mais fácil Porque para mim os dois jeitos são fáceis E ela me colocou debaixo da água Por cerca de 25 minutos E ela me esfregou Várias camadas de pele estavam já no chão Quando eu saí daquele banho Eu estava brilhando com a glória chequinada do Senhor Agora deixa eu compartilhar uma coisa com vocês Não é maravilhoso Que minha mãe é mais poderosa Do que o Deus de muita gente Eu ouço pregadores dizer isso o tempo todo Deus quer fazer tanto com você Mas se você não cooperar Ele não consegue fazer o que ele quer fazer Se é assim que é Então você não é cristão Porque Deus vai pegar você E dizer Nós podemos fazer isso do jeito fácil Ou nós podemos fazer isso do jeito fácil E todos os anjos se reúnem Dizem Oh Senhor Lávio Nós adoramos ver as expressões em suas faces Meu querido amigo Meu querido amigo Tá vendo? Pregadores e profetas não são sempre bravos Não estão sempre gritando contra as pessoas Eles não estão sempre repreendendo Eles ensinam Eles ensinam Para edificação Para edificação Para benção Para benção Eu vou dizer mais uma coisa Eu não sou alguém que exibe os outros Ou elogia os outros Isso é pecaminoso Então quando eu disse o que eu disse sobre pastores Não é porque há pastores sentados aqui Eu digo muitas coisas duras contra pastores Eu quero que vocês jovens saibam uma coisa A não ser que você esteja numa igreja realmente bíblica Debaixo de anciãos e líderes bíblicos Que podem falar a sua vida Você nunca será o que você tem que ser Eu poderia gastar a próxima hora Naming the names Falando os nomes Dos pastores Que em parte são responsáveis Pelo homem que vocês veem atrás desse pulpo Até hoje Meus dois pastores Os dois anciãos da minha igreja Tem pelo menos 15 anos a menos do que eu Mas eles são os anciãos da igreja que eu frequento E eu não faço uma decisão sequer Sem conversar com eles sobre coisas importantes Eu dependo do conselho deles E eu ouço a repreensão deles Que a benção de Deus esteja sobre vocês E eu ouço a repreensão da igreja que eu tenho